Ai, bom dia, dia maravilhoso! Ai, eu não acredito, a campanha tá tocando! Mas já chegou alguém, essa hora! Meu Deus, acabou de amanhecer! Nossa, mas quem será essa hora? Eu acabei de acordar, meu Deus, tá amanhecendo! Bom, deve ser urgente, deixa eu ir lá ver o que que tá acontecendo! Meu Deus, a Rosemary nem chegou até agora! Oi, tudo bem? Oi, menina, tudo bem? Nossa, moço, eu tava dormindo! Quer dizer, acabo de acordar! Desculpa, é que eu preciso muito da sua ajuda! O que que aconteceu? Então, moço, é que eu sofri um acidente aqui perto da sua casa e eu precisaria muito que você me levasse pro hospital! Meu Deus, moço, o que que houve? Eu caí ali de um barranco, você poderia me ajudar só a me levar pro hospital? Tá, mas é que eu tô de pijama, peraí, eu vou pegar alguma roupa, eu vou pegar o carro, tá? Tá bom, vou te esperar no carro! Tá, tá, mas peraí, eu acho que esse carro não é tão bom, eu também tô com pouca gasolina nele! Não, eu tenho o mais simples que tá com gasolina, esse tá sem! Tem certeza? Tenho! Vamos com ele mesmo! Mas e se acabar a gasolina no meio do caminho, moço? O hospital é perto, não se preocupe com isso, vamos, vamos, a gente tem que ir mais rápido! Peraí, eu vou trocar de roupa, homem, eu sei que você tá com a pinga, mas eu não posso ir com a pinga também, não! Corre! Meu Deus do céu, o homem já tá me apressando! Ai, Jesus, não tem um dia de ir para essa bagaceira, deixa eu trocar de roupa aqui! Ai, meu Deus, não deu tempo nem de escovar meus dentes! Como é que eu vou ir com bafo de onça? Não, eu não posso não, pelo amor de Deus! Deus, me livre desse jeito, acabada! Nossa, não vai dar tempo de tomar banho, meu Deus! Coitado desse moço também, eu não sei lá o que deve ter acontecido com ele! Mas bom, vamos correr para eu levar ele para o hospital que é emergência! Moço, moço, moço! Vamos! Moço, olha, tem certeza? Olha, eu tô vendo aqui no tanque de gasolina, tá com pouca gasolina! Vamos, rápido, por favor, tá doendo! Tá, 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 calma! Como que aconteceu isso, moço? Então, eu tava andando por aí, daí escorreguei de um barranco de terra que tem aqui por perto! Vamos, rápido! Meu Deus, moço, calma, a gente vai resolver isso, vai ficar tudo bem, calma! Você tá com dor? Tá doendo muito? Tá doendo muito! Ai, eu não tenho o que fazer, moço, vai continuar doendo! Nossa, moço! É porque eu não sei o que fazer, eu não sou médica, moço! Calma, mas eu vou te levar! Eu não sei dirigir muito bem, quem dirige para mim é o Carlos, o Carlos que é meu motorista! Mas não deu tempo nem dele chegar, moço! Tá bem cedo! Assim tá ótimo, assim tá ótimo! Eu vou ficar esperando aqui, tá? Isso, isso, passa isso! Tá, vai, 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 moço, corre! Corre, eu vou colocar seu registro, qual o seu nome? Bruno! Bruno, eu sou a Thaís, tá? Tá bom! Deixa eu colocar aqui, aí os dados do Bruno, ai meu Deus do céu, não deu tempo nem do pessoal chegar para trabalhar, pelo amor de Deus! Vai Bruno, machucou, caiu do barranco, tá todo capenga e quebrado, sei lá das quantas, não faço ideia, tomara que fique vivo, é o que importa! Tá, deixa eu ver como é que tá a situação dele! Bruno! 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 Como é que você tá, cara? Ah, eu tô bem, mas aos poucos eu vou melhorando, eu só vou precisar de tempo e recuperar logo! Tá, olha, a sua ficha tá lá e parece que você vai ter que passar por alguns procedimentos, né? De atendimento também e tudo mais, aí você tem que pagar na hora da saída, tá? Não, vamos fazer o seguinte então, vamos deixar a conta aberta antes, mas eu gostaria de agradecer a você e uma forma de fazer isso é a gente ir para o jantar, o que você acha? Não, moço, imagina, eu tô aqui pra isso, pra ajudar as pessoas quando elas precisam, não precisa se preocupar comigo! Não, mas vamos pro jantar, eu gostaria de agradecer você! Não, moço, não precisa me agradecer de nada, eu faço isso com amor, eu amo ajudar as pessoas, tá doido? Não, mas vamos lá, eu vou deixar a conta aberta aqui... Moço, mas você tá machucado! Mas moça, foi só um raladinho, a gente vai melhorar com o tempo, tá? Eu sei, mas eu mostrei, sério, não precisa, de verdade mesmo, tá tranquilo... Vamos, eu só quero te agradecer... É que eu tenho que fazer muita coisa... Não, eu que agradeço você pelo carinho e tal... Moço, você não pode recusar um presente... Olha, tem remédios aqui também, a moça falou assim que você precisa pegar aqui também, ó, pega lá... Depois eu resolvo isso... Pega lá, moço, eu fico preocupada... Ai, vamos, vamos, vamos... Vamos pro restaurante, pode ser o mais caro da cidade... O quê? Moço, o que é isso? Não, eu não quero que você gaste seu dinheiro comigo, você tá doido? Vamos, vamos, vai ser legal... Moço, é sério, não precisa mesmo... Não se preocupe, Thaís, não se preocupe... Você, eu tenho que ser muito grato a você, você salvou a minha vida... Não precisava, é sério, olha, eu realmente tô muito... Tá numa emergência, pode ser no drive-thru então? Só pra gente não ficar com fome? Não, vamos no almoço, no restaurante lá... Vamos no restaurante lá, aquele caro lá... Aqui, pra não ser tão caro pra você, Bruno... Quer que eu dirija, Thaís? Eu sei o lugar pra lá... Não, não precisa... Bruno, o que você quer comer? Eu quero comer comidas do mar, frutos do mar... Mas é muito caro... Eu não posso fazer isso com você... Eu vou pagar, Thaís, não se preocupe... Ah, tá, moço, mas é porque é muito dinheiro... Não tô falando que você não tenha... Mas é porque eu não quero que você gaste tanto assim comigo... Tá tudo bem, Thaís, vamos até lá, vamos... Tá, onde que é, moço? Vai, dá ré aí... Dá ré? Ré... Ré? Tá bom, tô dando ré... Moço, tem certeza que é pra cá? Não, pera um pouquinho, pera um pouquinho, para aí... Ai, moço, eu acho que a minha cabeça fez confusão por conta do acidente... Pode seguir reto, pode seguir reto... Tá, 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 tá... Vamos seguir reto... Ah, eu tenho um atalho, pode seguir reto aí... Tá, tô seguindo... Pode seguir reto... Aí, pode parar, pode parar, pode parar... Aqui, mas aqui é a polícia... Mas vem, eu tenho um amigo aqui dentro, vem, vem... Tá bom... Sobe aqui essas escadas, ó... Mas você não pode contar pra ninguém, tá? Tá bom... Vem cá, vem cá, vem cá... Aperta esse botão aqui... Ai, moço, mas aí eu vou ter que acionar o helicóptero... Eu vou pagar mó caro toda vez que eu aciono o helicóptero... Pode apertar, Thaís, não se preocupe... Mas é eu que vou pagar depois, Bruno! Relaxa, Thaís, depois eu passo pra você... Pode apertar... Mas pra quê, Bruno? Não tem carro! Mas é um atalho, Thaís, que eu conheço... A gente tem que chegar mais rápido antes que o almoço feche... Mas... Mas não precisa disso! Vamos, Thaís! É rápido! Vai, urgente! Eu tô machucado! Tá bom, vai! Deixa que eu dirijo! Tá bom! Olha, eu não acho que isso foi uma boa ideia... Por que você não acionou, então? Relaxa, Thaís! Tá tudo sob controle! Moço, eu tenho muito medo! Moço, é sério! Moço, eu vou cair nessa bagaceira, moço! Pelo amor de Deus, você é doido! Eu já fiz isso várias vezes, umas três, quatro... Você sabe pilotar isso? Sei, olha aqui, não tô indo pra frente... Moço, dava pra ir de boa de carro! Pra que você inventou isso? É um atalho! Atalho nada! Isso é a maior furada que você jogou nós! Furada? Aqui, ó! Tem coisa melhor? Meu Deus, moço! Era só virar a rua! Mas esse é um atalho que eu conheço... Ai, meu Deus do céu! Olha, é sério! Eu não posso! Eu tô com muita coisa! Por favor, moço, é sério! Eu não quero que ninguém fique gastando dinheiro comigo! Você já agradeceu e tá tudo bem! Relaxa, tá de boa! Senta aqui! É só uma forma de agradecer a você, Thaís! Mas não precisa, moço! É sério! Não precisa gastar comigo! Fica de boa! Não se preocupe, tá? Eu faço isso porque eu gosto de ajudar as pessoas! Uhum! Tá! Eu tava terminando aqui a nossa comida, mas... Nossa, tá muito boa! Sério, você tá de parabéns! Escolheu um lugar maravilhoso! É, tá muito boa mesmo! Mas o que eu ia falar é que eu me deparei assim no meio e fiquei ofuscado pela sua beleza, moço! Não, imagina! Que isso! Você é muito linda, Thaís! Assim, eu fico sem graça, moço! Para com isso! É sério! Não, não, não! Imagina! Que isso! Não, não, não! Eu agradeço! Mas e aí, me diga! Você já terminou? Terminei! Acho que sim! Terminou? Então, beleza! Eu vou te esperar no carro, então! Tá, eu vou lá apagar, tá bom? Tá bom! Vou te esperar lá embaixo! Carro! Só se for carro, né? Inventou de trás desse helicóptero! Thaís, Thaís, Thaís! Você não sabe! Oi! O que que houve, Bruno? Ai, minha carteira deve ter caído lá na onde eu caí lá no acidente! O quê? Eu errei, tô sem carteira, Thaís! Ai, tá de sacanagem, Bruno! Não, você pode ir lá pagar pra mim, depois eu te passo! Mas você falou que já vai passar do helicóptero, e se você não passar, eu nem te conheço direito! Nossa, Thaís! Você acha que eu faria isso com você? Eu só trouxe aqui pra te agradecer pelo que você fez comigo! Tá bom! Mas, ó, é sério, eu não posso gastar mais nada, eu vou ir pra casa agora, tá? Tá tudo bem! Eu, hein? Esse cara tá muito estranho, na verdade, eu não tô gostando nada disso! Hum... Oi, Bruno! Thaís, eles tiveram que levar o helicóptero! Ai, meu Deus do céu! Agora eu vou ter que ir a pé, até meu carro! Calma, eu tô te seguindo aqui pra te ajudar! Ajudar em quê, Bruno? Pelo amor de Deus, você é a maior furada! Olha, na verdade, já tá bom, eu acho melhor você continuar no hospital pra você terminar os exames e tudo mais, e eu vou ir pra minha casa, tá? Não, não, Thaís, ainda tem a parte da tarde pra gente discutir! Não, não, eu tô indo pra casa, porque eu quero relaxar! Vamos no cliperama, Thaís! É, quem que vai pagar? É porque eu tô sem carteira! Onde é a sua casa? Eu vou deixar você no ponto de ônibus, então, pra você pegar o ônibus e ir pra minha casa! Não, 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 não! É sério! Não, você não pode me dar uma carona? Onde que é a sua casa, Bruno? É lá pro lado da esquerda! Ai, meu pai amado! Ô, Bruno, é sério, porque eu tô na maior correria, onde que é? É a esquerda! Aqui? Isso, isso! Na hora que for virar, você me fala! Tá bom, pode deixar! Vai me guiando aí! Aqui, você já pode virar a esquerda! Tá! Ah, você não mora tão longe de mim, então, né? É, acredito que não, pode seguir reto! Tá! E agora a direita! Pra cá? Não, aí é a esquerda, né? Tá aí, tá a direita! Mas a direita só tem uma casa, a minha! Eita, pera um pouquinho! Nossa, Thaís, eu acho que eu bati a cabeça e minha memória foi afetada aqui por conta do acidente! Olha, eu vou chamar um Uber, é melhor, e você vai pra sua casa, pode ser? Mas como que eu vou pra minha casa se minha memória tá afetada, Thaís? Eu acho que vou precisar passar um tempo aqui! O quê? Passar um tempo aqui? Você tá doido? Não, 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 não! É! Essa casa parece ser bem grande, deve ter um quarto sobrando pra mim! Olha, Bruno, eu acho que já tá bom demais, né? Foi legal o dia, apesar de tudo, eu espero que eu tenha te ajudado, mas já deu, né? Então tá, então! Ô, Thaís, você me ajudou muito, mas por favor, me ajuda nessa, eu tô muito confusa, não sei onde eu tô! Eu tenho que trabalhar... Ai, meu Deus, tá! Eu vou chamar um Uber, pode ser então? Mas o Uber não vai me ajudar, porque ele não sabe onde fica a minha casa, eu não lembro! Você esqueceu? Eu sofri alguma perda de memória! Eu sofri alguma perda de memória, Thaís! Ai, pelo amor de Deus, tá! Deixa eu ficar aí só alguns dias! Não, eu vou chamar um médico, sei lá, alguém pra ajudar você, vou chamar a polícia! Eu só preciso descansar, Bruno, eu tô desde manhã sem descansar! Não, olha, vai, eu vou arrumar um quartinho, Bruno, mas é sério, eu não posso, eu tô com muita coisa! Thaís, você é uma menina muito bonita, você é muito simpática, me ajudou bastante, por favor, me ajuda nessa também! Olha, dorme aqui na sala, então! Não, eu não quero atrapalhar e sujar seu sofá, deixa eu procurar um quarto pra mim! Mãe, não faz sentido isso! Por que não, Thaís? Tá, esquece, olha, fica nesse quarto aqui de hóspedes, tá? Nesse primeiro aqui? Não, fica lá embaixo, na verdade, é bem melhor! Esse é meu quarto, sai do meu quarto! Esse é o seu quarto? Ah, desculpa, eu achei que fosse o quarto de hóspedes! É, pois é, mas não é, vem aqui, é aqui embaixo, é porque eu não mexo muito aqui, vem aqui! Mas se você quiser só bagunçar uma cana, mano, não tem importância! O quê? Nada não, nada não, Thaís, onde que é pra ficar? Aqui, ó, vem aqui! Tem esse quarto aqui, pode escolher, e tem esse daqui, qual que você quer? Os de hóspedes! Esse daqui tem a saída aqui pra fora, ah, os dois tem! Aham! Esse daqui é perto da escada... Por que que você quer saber isso? Eu quero tentar entender! É, eu fico nesse daqui de cima, né? Não, eu quero que você fique no de baixo, porque eu fico com medo, eu não te conheço direito, fica no de baixo! Como não, Thaís, a gente já teve um jantar romântico junto... Romântico? Da onde você tirou isso, Bruno? Ué, nosso primeiro encontro, Thaís! Primeiro encontro, nada! Você falou que só queria me agradecer! E falando nisso, já pode fazer a transferência de tudo pra minha conta! Mas, Thaís, eu perdi minha carteira, menina! Não, isso não é problema meu, se vira, moço, eu não tenho o que fazer! Thaís, você não pode ser tão cruel comigo, com um pobre coitado como eu! Vai, moço, desce, eu vou descansar agora, me deixa em paz, tá? Deixa eu descansar aqui! Fica onde você quiser, então! Só não vai no meu quarto me importunar! Tá bom, eu vou ficar aqui pra te proteger de qualquer coisa! Ai, eu vou dormir, que cara mais chato! Eu tô cansada já! Eu vou ligar pra polícia amanhã cedo pra resolver tudo isso! Vou dormir, tô exausta! Ai... Bruno! Bruno! Ai, o dia tá tão lindo! Deixa eu ver, cadê o Bruno? Ele deve tá morrendo de fome também! Bom, hoje eu vou ligar pra polícia e resolver tudo! Bruno! Bruno! Acho que ele dormiu lá embaixo! Ô, Bruno! Você tá com fome? Quer café da manhã? Bruno! Será que ele já foi tomar café da manhã? Bruno! Cadê você? Eita, será que ele já foi? Eu falei pra ele esperar, ele deve ter recuperado a memória! Será? Não, que estranho! Cadê ele? Bruno! Você tá aqui em casa? Ai, nada dele! Bom, deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhadinha! Deixa eu ver nas câmeras, às vezes ele pode ter saído mais cedo, lembrou a memória! Bom, deixa eu olhar aqui pelo computador... Nananananana... Ela tá dormindo... Cadê? Achei! Achei! Mais alguma coisa! Aqui! Faz isso! Tá bom, tá bom! Vai! Sante filhinho, filhinho! Meu Deus! Cadê? Onde que ela parou o carro mesmo? Ah, já sei, já sei, já sei! Achei o carro! Tá! É agora que a gente vai dar no pé! Nossa, nunca foi tão fácil! Adios! Adios, Thaís! Ai, meu Deus do céu! O que que é isso? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ele me roubou! Meu carro! Não, eu não acredito! Meu Deus! Meu carro! Meu carro! Não, 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 não! Não, meu carrinho! Eu não acredito nisso! Eu não acredito que ele fez isso comigo! Ai, meu Deus do céu! Não, não, não! Eu tenho que ligar pra polícia! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Ai, meu Deus! Eu não acredito! Não, meu Deus! Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu pegar meus documentos! Meu Deus! Cadê as minhas joias? Cadê meu dinheiro? Ai, eu não acredito que eu fui roubada! Eu não acredito! Aquele ladrãozinho! Ai, eu vou ligar pra polícia! Alô? Alô? É da polícia? Ai, pelo amor de Deus! Eu fui roubada! Eu fui roubada! Eu, eu, eu que abri a porta pra ele sem querer! Eu fui roubada! Pelo amor de Deus, moço! Me ajuda! É sério! Ele fingiu que se machucou! E tudo mais! Nossa, eu não acredito! Eu fui roubada! Ele roubou meu carro! É um rosa pink! Bem chamativo! Bem parecido com a Barbie! Por favor, moço! Dá um jeito! Eu quero recuperar o meu carro! Por favor, me ajuda! Ai, eu não acredito! Ai, isso não é justo! Meu Deus! A polícia acabou de ligar! Ai, o meu carro foi recuperado! Eu nem acredito! Eu nem acredito! Ai, meu bebê! Eu senti tanta sua falta! Ai, cadê aquele... Ai! Ai, a polícia já deixou tudo separado! Ai, as minhas coisas! O meu dinheiro! Ai, o meu iPad! Tá tudo aqui! Graças a Deus! Eu tava desesperada! Ai, mas cadê aquele cara? Eu vou arregaçar ele! Oi, seu pilantra! Nossa! Você me dedurou! É, pois é! Eu ajudei você! Você foi um interesseiro comigo! E ainda me roubou! Só porque eu não quis ficar com você, né? Nossa! Eu só tava tentando te ajudar! Me ajudar? Você tá maluco? Você me roubou! Graças a Deus! Eu recuperei tudo! Você foi no meu quarto pegando as minhas coisas! Seu babaca! É o meu trabalho, tá? Seu trabalho nada! Vai trabalhar! Porque isso não é trabalho! É bom que você fique preso aí por muitos e muitos anos também, tá? Se eu sair daqui, você tá lascado! Você não vai sair daí! Acho que você não viu o quanto de tempo é a sua pena! É mais de 50 anos pelo que você fez! Você não sabe com quem tá mexendo, Bruno! Vai embora! É, eu vou mesmo! Já você não pode ir! Tchau! Ai, eu não acredito! Eu tô tão feliz! Eu recuperei o meu carrinho! Recuperei meu dinheiro! Pois é! As pessoas acham que fica por isso mesmo! Elas fazerem mal pros outros! É, mas agora ele vai ficar na cadeia por uns longos anos pra ele aprender o que é bom pra tosse! Oi, pessoal! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, da historinha de hoje! Gostaram do final, gente? Que o Bruno ficou preso! Foi isso que ele mereceu! E é isso, galera! Então é isso! Espero que vocês tenham gostado! Não esquece de deixar o like, compartilhar pra todo mundo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito! Um mega beijo gigante da Vico Baby! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo! Fui!